Olá pessoal, meu nome é José Ciano, aqui do canal Ciano Show, para mais uma dica legal aqui para vocês. Hoje eu vou falar a respeito do caminhão 2040 2010 semi-automático premium, ok? Então eu vou mostrar para vocês aí a válvula de engate de marcha e a válvula de seleção de marcha nesse veículo aí, ok? Para você que está chegando aí no canal pela primeira vez, assiste o vídeo aí pessoal, dá seu joinha, compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal, isso é mais importante, ok? Então, vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês essas funções aí, onde se encaixa aí essas válvulas para estar fazendo a marcha do seu caminhão semi-automático, ok pessoal? Vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o veículo 2040, ano 2010, ele é o semi-automático, premium semi-automático. Essa aqui é a válvula de seleção de marcha, que faz a seleção de marcha do câmbio semi-automático, certo? Então, com o tempo, ela vai dar aí umas engripadas no interno, né? Isso aqui é mecânico, recebe um sinal e faz a mecânica aqui através de ar e pulso elétrico, né? Então, essa válvula chama-se válvula GS nesse caminhão, né? Válvula de seleção, e ela vai encaixada aqui nessa posição lá do direito do câmbio semi-automático. Lá do lado esquerdo do câmbio vai estar encaixada essa válvula aqui, a válvula de engate de marcha, né? Essa faz o engate das marchas, então essa aqui também faz um reparo nela também, que os êmulos internos também, eles vão engripar, né? Com o tempo, são lá, para o motorista, né? A manopla de marcha do motorista, ok? Interruptor de emergência do joystick, é isso aí.